Como você pode investir no exterior? Neste vídeo eu vou te falar aqui algumas formas e uma muito simples para você começar a investir no exterior, abrindo até mesmo conta numa corretora. Se interessou pelo vídeo, espero que sim, então já dê seu joinha e vamos comigo assisti-lo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal, com vocês Peterson Siqueira. A gente vai falar de investimento no exterior. Você deve estar se perguntando por que investir lá fora se tem muitas opções aqui dentro. Bom, tem alguns motivos aqui e eu acho que é bom você saber que o dólar é uma moeda muito forte e ela se valoriza ao longo dos anos. Então uma das vantagens de se investir lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, é que o seu patrimônio vai estar atrelado ao dólar. Então, além da valorização do dólar, você ganha na valorização dos ativos. Por exemplo, você pode comprar ações da Coca-Cola, do Facebook, Johnson & Johnson e outras listadas lá na Bolsa Americana. Bom, e como é que você pode investir então lá fora? Você vai precisar abrir conta numa corretora. Você pode escolher algumas corretoras que estão disponíveis, mas eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo de uma corretora que eu estou utilizando e acho ela muito legal, muito fácil e ela é em português, então isso aí facilita bastante a nossa vida. Bom, eu vou passar agora aqui na tela do meu computador. Você vai ver como é simples abrir a conta na corretora de valores. Vamos lá? Vamos para a tela do computador? Muito bem, então, aqui você está vendo o link que vai aparecer para vocês. Esse link é aqui, vou selecionar ele. Por esse link você vai cair nesta página aqui de uma corretora. É a Avenue. Se escreve Avenue, mas se fala Avenue. Bom, para você abrir conta então na corretora é muito simples. Está vendo que aparece aqui em português? Abra sua conta, você vai dizer aqui qual país você reside. Por exemplo, no nosso caso, nós estamos no Brasil. Você vai clicar em avançar e aí vai ter aqui informações da sua conta. Você vai colocar o seu nome completo. Na verdade, é o seu nome do meio. Nome e nome do meio aqui em cima. Aí no meu caso aqui apareceria já Peterson. Aí você coloca o sobrenome, e-mail, telefone celular, uma senha e confirmar a sua senha. E aqui embaixo você vai clicar no botão avançar. Preencheu esses campos? Depois você vai para os dados do contato. É a próxima etapa. Terminou os dados do contato, você vai para informações financeiras. Aqui você vai colocar o banco que você utiliza, a conta que você vai mandar dinheiro quando você fizer o resgate. E a documentação. Aqui no caso eu utilizei a CNH, mas você pode utilizar a CNH ou RG. Completou todas essas fases aqui, vai clicando sempre em avançar. E você vai abrir a sua conta nesta corretora que eu acho muito boa. Abriu a conta na corretora? Beleza. Aí vai vir para a página da corretora. Aqui estamos na minha conta. Você pode ver aqui, olá, Peterson Siqueira, sou eu. Essa conta é minha, é uma conta real. Estamos aqui realmente na página da corretora. Veja que aqui nós temos aqui esse campo que você vai transformar os seus reais em dólar. Está vendo a bandeira do Brasil, é a bandeira americana? Dólar eu tenho 0,89 dólares. Então dá para comprar com esses centavos de dólar, digamos assim. Mas o ideal é você colocar dinheiro aqui. Eu vou fazer uma transferência agora. Vou mandar mil reais para a corretora Avenue. E depois eu vou operar com vocês para vocês verem como é muito fácil comprar uma ação listada lá na bolsa americana. Muito bem pessoal, então eu fui lá no meu banco e fiz um TED do meu banco para a minha corretora Avenue. O dinheiro já está na minha conta e agora a gente vai fazer a operação. Demorou oito minutos, então é muito rápido. Demorou apenas oito minutos para eu fazer o TED do meu banco aqui no Brasil para o dinheiro estar disponível na corretora que eu vou investir agora em ações americanas. Vou compartilhar a tela do meu computador novamente e você vai ver agora aqui como é que a gente vai realizar o câmbio. Muito bem, então está aparecendo aqui na bandeira do Brasil mil reais. E foi o dinheiro que eu mandei, eu fiz um TED de mil reais para cá. Então agora eu tenho que transformar esses mil reais em dólar. Eu vou ter que transformar mil reais em dólar e para isso eu vou utilizar a ferramenta câmbio. Que aqui, entre reais e dólares, realize o câmbio para retirar o dinheiro da sua conta brasileira ou investir ainda mais no mercado americano. É isso, então vamos transformar aqui os mil reais em dólares. Vamos fazer o câmbio, então vamos usar aqui embaixo. Aqui tem o valor do dólar para fazer esse câmbio agora, automático, sem esperar nada. É esse valor aqui, quatro reais e trinta e oito e vinte e um. Bom, então nós vamos realizar o câmbio agora de mil reais. Tá lá, mil reais, então eu vou pagar IOF, infelizmente tem que pagar imposto. IOF de 0,38%, então eu vou pagar três reais e setenta e nove de IOF. E o valor efetivo da ordem vai ser esse aqui, novecentos e noventa e seis e vinte e um. Que vai ser o equivalente a duzentos e vinte e sete vírgula vinte e nove dólares. Vamos realizar o câmbio, só clicar aqui. Muito bem, olá, iniciado em uma hora. Agora, veja, não tenho mais nada em real e tenho duzentos e vinte e oito vírgula dezoito dólares. Então já tenho dólares, então agora eu posso já investir nas ações que eu quiser. Vamos investir numa ação aqui para você ver como é fácil. Você vai clicar em operações, vai ter aqui as ações disponíveis, por exemplo, a Apple, Microsoft, Coca-Cola, Stone. Vamos investir na, deixa eu pensar uma aqui. Vamos investir na Coca-Cola. Muita gente aí já me perguntou como é que faz para ser um sócio da Coca-Cola. Vamos clicar na ação e vai aparecer aqui, veja, Coca-Cola Company. Aí, aqui tem um gráfico para nos auxiliar. Aqui tem a compra para comprar uma ação da Coca-Cola. É esse valor, cinquenta e três dólares. Então vamos colocar aqui uma ordem a mercado que vai comprar no preço que tiver. Vamos digitar aqui um. Então vai ser um, tá vendo? Um vírgula zero, quantidade que eu vou comprar. Ou você pode colocar no valor aqui. Vamos comprar por quantidade. Vamos clicar em comprar. Sua ordem foi executada em uma hora. Então já foi executada a minha ordem. Eu acabei de comprar aqui uma ação da Coca-Cola. Está vendo a minha posição atual dois? Porque eu já tinha anteriormente comprado uma ação da Coca-Cola. Então eu tenho duas ações da Coca-Cola. Já estou com lucro aqui de 1,9%. Veja aqui, então, tem o preço médio e coisa e tal. Agora veja aqui, então, que eu tenho já uma ação da Coca-Cola. Se eu quiser comprar mais, como é que eu faço? Eu posso voltar lá nas operações. Vamos voltar só para você ver. Aqui fala o horário que o mercado está aberto. Das 11h30 até as 6h da tarde. O mercado fica aberto para a gente operar. E agora eu tenho 172 dólares. Então vamos comprar agora essa ação aqui da Stony. Vamos clicar nela. Vamos comprar de novo a mercado. Vamos comprar duas ações aqui da Stony. Vamos comprar uma ação só da Stony. Vou pagar R$40,12. Clica em comprar. Vamos ver. Sua ordem foi executada. Então agora eu tenho duas ações da Stony. Já estou com lucro de R$6,30. Beleza? Beleza. Então aqui, mais uma ação comprada. Aí se você quiser clicar em minha conta, você clica. Você vai ver aqui os seus dados da sua conta. Então já compramos aí duas ações agora. Vamos ver se a gente pode comprar mais. Você vai em operações novamente. E eu tenho ainda R$129,00. Ó, saldo disponível. R$129,00. Vamos comprar uma ação queridinha. Vamos comprar a ação da Google. Clica em Google. E agora você vai ver um detalhe muito importante aqui. Vamos comprar a mercado. Veja que uma ação da Google é bem cara. Então a ação da Google é R$1.311,40. Então não dá para eu comprar porque eu só tenho R$100,00 e poucos dólares. Vamos ver se aparece aqui. Quanto que eu tenho. Bom, aqui pelo saldo, você vê aqui que eu tenho R$129,41,00. Então vamos comprar R$129,00 em R$41,00. Então a gente vai em operações. Vamos comprar da Google. E eu posso colocar aqui de novo a mercado. E agora vamos comprar pelo valor, tá? Porque eu não consigo comprar uma ação da Google. Vamos comprar pelo dinheiro que eu tenho. R$129,41. Não vai dar porque ele quer R$129,45. Porque tenho essa taxa aqui de R$2,50. Então vamos comprar R$128, vamos ver. R$128,00 comprar. Dá para comprar R$129,00. R$128,00. Vamos ver se a gente consegue comprar por R$128,00. Quantidade aqui. O total da ordem deve ser igual ou menor que o poder de compra. Então vamos colocar R$125,00. R$125,00 vai dar. Comprar. Aqui, ó. Sua ordem foi executada. Então eu acabei de comprar. Ó o meu preço médio. R$1.305,00. Então eu não tenho uma ação da Google. Eu tenho aqui fração. 0.1298 é minha posição atual na Google. Tá aqui. É esse o código que a gente utiliza para comprar. Muito bem. Voltando aqui. Agora vou mostrar o meu portfólio. Então eu tenho R$752,63 em ações que eu comprei. Tenho ainda R$1,90 de dólares sobrando na minha corretora. E as ações que eu já comprei aparecem aqui. Amazon, Google, Johnson & Johnson, Coca-Cola e Estone. Veja então que é muito fácil, né? Você tem aqui o seu saldo. E a sua posição. Muito bem. Estamos nos caminhando para o final do vídeo. Espero que esse vídeo seja muito útil para você ver como é fácil investir lá fora. Usando aqui uma corretora muito simples, muito fácil de operar. Simples que eu digo é porque foi criada para a gente que somos brasileiros. que a facilidade é muito grande. Eles tentaram fazer aqui um mecanismo semelhante ao que a gente já está acostumado. Então se você quiser investir no exterior, lembrando que eu vou deixar o link para facilitar para você. O link aqui embaixo é o primeiro link da descrição. Clica lá que você vai depois ver os passo a passo para poder abrir a conta na corretora Avenue. Isso se você quiser investir lá fora, vale muito a pena ter o seu patrimônio atrelado a dólar. Espero então realmente que tenha gostado. Se gostou, deixe um joinha para a gente. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Sou o Peterson Siqueira. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Para poder abrir a conta na corretora Avenue. Isso se você quiser investir lá fora, pode fazer uma pena ter o seu patrimônio atrelado a dólar. Espero então realmente que tenha gostado. Se gostou, deixe um joinha para a gente. Vai ter esse vídeo nas suas redes sociais. Sou o Peterson Siqueira. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.